De Criança para Criança Criando Juntos Episódio de hoje, as aventuras de Palitinho e sua irmã. Palitinho e Elísia foram passar as férias na fazenda de seus avós, um lugar grande, cheio de natureza e animais. Eles adoravam animais, principalmente seus cavalos de estimação. Lá estive, Jess, Macarrão e Mike. Logo no primeiro dia de férias, Alice e Palitinho saíram para cavalgar com o Lá e Steven. Macarrão, Jess e Mike ficaram na fazenda. Durante o passeio, avistaram uma passagem, que pareceu secreta, pois não conhecia. Onde será que deu este caminho? Não sei, mas podemos descobrir. Resolveram então descobrir o que havia lá. Encontraram um portão. Ao atravessá-lo, entraram num grande labirinto. E andaram, andaram muito. E o labirinto parecia não ter fim. Até que, finalmente, conseguiram chegar a algum lugar. Avistaram um brilho muito forte e se aproximaram. Quando chegaram perto, perceberam que era um pote cheio de ouro. Como não havia ninguém por lá, pegaram o pote e resolveram voltar. No caminho, um pequeno gigante os parou, dizendo que estava em perigo. Vocês podem me ajudar? Os dois me estranharam, mas disseram que sim. O que não podiam imaginar é que era uma grande armadilha. Logo à frente, se depararam com um gigante que os apesionou. Acharam que iam roubar meu ouro e irem embora, pois se enganaram. Enquanto isso, na fazenda, Jesse, Macarrão e Mike estavam estranhando a demora deles. Então, Mike, o mais veloz, resolveu sair para procurar. E não demorou para que encontrasse vestígios que havia algo errado. Então, Mike correu para chamar Jesse e Macarrão para que ajudassem na procura. Depois de algumas horas, Mike encontrou lá em Steven, presos e logo em frente, encontrou Alice e Palitinho. Com a ajuda de Jesse e Macarrão, resgataram todos, sem o que os gigantes pudessem perceber. Enfim, com esta perigosa aventura, Alice e Palitinho aprenderam uma grande lição. Nunca entrar em um lugar desconhecido e não pegar nada que não é seu. Enfim, com esta perigosa aventura, Alice e Palitinho,